O SEBRAE e a Prefeitura aqui da capital apresentam a ação Mulheres Empreendedoras. Em destaque, tá? Isso é em comemoração à Semana do Empreendedorismo Feminino Municipal. A Nova Leite começou seu negócio durante a pandemia. Ela é esteticista e durante o período mais intenso da Covid-19 precisou fechar o salão. As clientes deram uma diminuída devido à pandemia, aí foi quando eu pensei em algo para continuar pagando as contas, né? Tenho filha para criar, então eu tive que ir buscar alguma coisa. O SEBRAE, em parceria com a Secretaria de Assistente Social, promove a ação Mulheres Empreendedoras em destaque, convidando as artesãs como a Nova para comemorar a Semana do Empreendedorismo Feminino Municipal, instituída no calendário oficial da cidade, conforme a Lei nº 2.896. A diretora do Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres de Porto Velho explica o objetivo do evento. Hoje elas estarão sendo homenageadas, uma maneira de, assim, de prestigiá-las, né? Com isso, elas cada dia se sentem mais valorizadas. A Maria é do Maranhão e veio para Porto Velho já sabendo a manusear o biscuit. Ela conta que não é nada fácil. Ele dá um pouco de trabalho. Quem começa, desiste, porque não é fácil. Para a Ana Carolina, as mulheres enfrentam mais desafios, já que se dividem entre diferentes papéis. A mulher, ela tem uma desvantagem com relação ao tempo de investimento no seu negócio, porque ela tem que dividir com o controle de casa, filhos, idosos. Então, fazer esse ato de empreender para a mulher é, na verdade, uma revolução. Eu tento conciliar, cuidar da minha filha, cuidar da minha casa, do marido e trabalhar também. Muito bem. É importante demais, né? Estou nessa aqui, ó. Está feio esse quadro, né? Hum? Arrumou, não? 3, 2, 1. Então, não grava agora, não, Neto. Espera aí que o Jameson vai arrumar ali, tá? Olha, é importante o reconhecimento sobre o papel das mulheres diante das suas independências, que são naturalmente valorizadas, adquiridas, através da iniciativa de empreender em qualquer segmento, principalmente neste que elas dominam com muita maestria. Não é exclusivo para o segmento feminino, mas elas têm uma pegada diferente, né? Para desenvolver essas peças de forma diferenciada. E aquelas que se destacam ao reconhecimento. E também serve de exemplo e de motivação para aquelas que também têm muito talento e que, às vezes, ficam com receio, né? De encarar esse mercado. Importante. Sebrae e o município também fazendo o seu papel acerca da valorização.